Tudo a ver com o bairro Peixoto, mas para ele só uma homenagem a esse tempo difícil que a gente passou, falar em nome de algumas pessoas, ou o nome de algumas pessoas, mas que representa quem é famoso para a vida de cada um, de quem, por uma infelicidade, perdeu ao longo desse tempo tenebroso e inimaginável que a gente passou. Ele apreciou uma homenagem especial a Claudinha Teres, que já esteve aqui no sarau pelo menos duas vezes, e que se foi ao longo desse período de pandemia. Tirei uma salva de palmas para ela, por favor. Para ouvir lá de cima. Silva Batuta, grande jogador da seleção brasileira, que vivia aqui na nossa praça, que também se foi. Arthur Chastiel e tantos outros. Só para prestar essa homenagem, antes do Tum Tac Tac, que é um negócio que eu amo assim, mas para a gente poder fazer essa reflexão, eu falei que era para celebrar a vida, mas também prestar essas homenagens, em especial a Claudinha, que vinha aqui, uma pessoa tão legal como a Dona Odete. Só para repetir, para quem chegou agora, a gente tem a presença aqui da Dona Odete, Ernesto Dias, uma das maiores flautistas do mundo, que vem nos prestigiar. Eu fiquei tão nervoso quando ela chegou, mas eu fiquei calmo, porque ela é uma pessoa extremamente humilde, por isso é tão talentosa e genial. Agora, só para prestar essa homenagem, essas pessoas que a gente perdeu aí, ao longo desse período muito complicado. Tum Tac Tac Tac. A CIDADE NO BRASIL 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 Pandeiro é instrumento matrilo, é mandingueiro, mas bom companheiro. Baião ao maracatu, maculelê ao xote e do samba ao rock. Uma bateria portátil, no carnaval e na festa junina, na praça, no clube e no terreiro. Canta pra subir meu guerreiro, salve Jackson, Jorginho e Suzano e salve a meninice da nossa mestre Clarice. Falando em Jackson do pandeiro, vamos fazer um chote? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que foi santa morena... É um choro que é uma valsa brasileira, né? Do Jacó do Bandolim E agora, a gente vai fazer uma homenagem ao dia do trabalho Dia do trabalhador É do trabalhador, né? Dia do trabalhador Vou chamar aqui a Moema Jacobina pra cantar hein? Vamos lá Moema! Você é do Wilson Batista Obrigada. 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 Valeu Moema. Estreia é assim mesmo, né? Que a gente esquece letra, é isso mesmo. Vamos fazer agora uma música que, nesse período de pandemia, foi uma criação coletiva. A gente, lá em 2020, fez um vídeo, lançou um vídeo que apareceu até no Faustão, gente. Foi um sucesso total, em junho de 2020. Depois disso a gente fez mais quatro ou cinco vídeos, assim, coletivos, cada um gravava em casa e a gente juntava foi muito legal esse processo todo e a última música que a gente lançou foi uma composição do grupo foi uma composição coletiva e a gente vai fazer agora dos quadrados das janelas vejo o mundo mudar perto, longe não tem regra ando em qualquer lugar na internet só há luz de velas pandeiro vai ressoar vida online plate nelas meu sorriso turma que tá se meu pandeiro falasse talvez ele te contasse das portas que ele me abriu samba, choro, baião maracadu ritmos de um Brasil que esperamos reencontrar esperamos reencontrar meu sorriso tonta que tá pretendo eu rilhando E nós com todo mundo, um novo jeito de sentir A alma alegre é cantar, música boa é te ouvir e cantar Tum ta que tá, a saudade afetou, o pandeiro afinou, vamos se apresentar Tum ta que tá, a alegria está, entre amigos reais que a arte nos traz Orquestra espetacular, tem gente de tanto lugar Meu sorriso tonta que tá, nos quadrados das janelas Vejo o mundo mudar, perto ou longe não tem regra Canto em qualquer lugar, na internet ou a luz de velas O pandeiro vai ressoar, no seu maim e platinelas Meu sorriso tonta que tá É difícil, um arranjo cheio de ritmos Criação coletiva Muito bom, agora Vou chamar a Duda Mota E uma participação também do Gabriel Calvano Vem Gabriel, vem Duda Boa noite A gente vai cantar uma música da Marina Sena Por suposto, se vocês não conhecem, vale a pena conferir Hoje eu olhei pra você E vi a bela, a aborda de galos A gente vai cantar uma música que tá, nos quadrados das janelas Repara em corte de pena, ponta do planeta É corte inteiro de um amor, não leva Só falta pelo menos, não faço tudo em cena Vou curtir, já me enrola, não é? Eu já me enriquei com seus olhos, já você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Viva em tela, viva, tela de cara e coragem Solta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já me enriquei com seu sorriso, já você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Viva em tela, viva, tela de cara e coragem Solta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho inteiro, será chegar e já cair no mar Pela forma como se segue, o tempo a nuvem pode O tempo a chover, o tempo a morrer Toda pressa é inimiga, é do cuidado E hoje eu quero amanhã, te quero, posso respirar E o giro que não tem, para os perigos sempre É o que não, tu não tem, tu não tá bem Por suposto que não transclareçam nada Eu já receio, hoje eu tô pensando em guardar Rentei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo Eu já me enriquei com seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Viva em tela, viva, tela de cara e coragem Solta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já me enriquei com seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Viva em tela, viva, tela de cara e coragem Solta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já caí no mar Meu sonho feliz era chegar e já caí no mar Será que todo mundo conhece, eu tenho certeza? Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby É mais do que sei, é mais do que sei É mais do que sei, é mais que pensei É mais do que eu esperava, baby Sou feliz, baby Sou feliz, agora não vai embora, não Todo mundo com você É algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby Você é mais do que sei, é mais do que pensei, é mais do que eu esperava, baby Tô feliz agora, não, não vamos embora, não Sou feliz agora, não, não vamos embora, não Vou morrer de saudade, vou morrer de saudade, vou morrer de saudade, vou morrer de saudade, não, não vai embora Vou morrer de saudade, 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 vou morrer de saudade Gente, estamos já nas saideiras, tá? Então, como... Já vai, Dona Odete? Que bom dizer, a senhora amei. Palmas para a Dona Odete Ernest Dias, grande flautista, professora dos professores, das professores, das professoras. Até a próxima, hein? Até a próxima. Quer falar? Não, vamos fazer, ó, vamos dançar jongo, quem sabe dançar jongo? Porque o pandeiro, ele fala de ancestralidade, mas ele também pode falar do futuro, do presente, do passado, então a gente vai fazer um jongo, ó, vamos lá. E aí, ó, Dona Odete já tá dançando jongo. Chora, ó, G1, ó, Mário. E chora eu Gente, é assim mesmo, Dona Dete? Tudo bom? Ô, ire, ire, ire Ô, ire, ire Que bonito! Ô, ire, ire, ire Quando eu entro no jogo e começo a cantar Segura, ioi, iai, iá Logo da minha vozinha começo a lembrar Segura, iai, iá Canta, meu povo, esse jumbo que eu quero escutar Segura, ioi, iai, iá Aqui no bairro Peixoto nós vamos cantar O vapor berrou, piuí, piuí O vapor berrou na Paraíba E chora eu Opa, opa, beleza Passa dele na madureira E chora eu Ô, ire, todo mundo Ô, ire, ire, ire Ô, ire, ire, ire Ô, ire, ire Í, ire, ire Ô, ire, ire Machado! Que bonito! No chão da praça, hein? Rolou a dança do Jôme. E agora continuem em pé pra dançar um Ijechá. E eu vou chamar, ó, o Dudu que trouxe pandeiro. A Simone que trouxe pandeiro. Tudo pandeirista. Ah, Dani também trouxe. A Rosana não trouxe, já briguei com ela. Quem mais trouxe pandeiro pode entrar aqui, que é o Ijechá. É pandeiro aula 1. Eu posso ensinar agora a tocar. Quem tiver um pandeiro aí, eu ensino agora, em 30 segundos. Então vem, ó. Vem Dani, vem, vem. Vem Dudu. Trouxe? Pode ser com um livro, com um prato, com alguma coisa aí. Pode ser um pandeiro invisível também. Pode vir, pode vir, Sérgio. Ela vem mesmo. Vem. Aqui, ó. Gente, eu nunca ensinei no show. Adorei. Maria, tá toda feliz que aprendeu a tocar pandeiro agora, hein? Nessa cidade todo mundo é do show. Homem, menino, menina, mulher. Toda essa gente radia magia. Presente na água doce, presente na água salgada e toda cidade brilha. Presente na água doce, presente na água salgada e toda cidade brilha. Seja tenente ou filho de pescador, ou importante desembargador. есcador ou diretriz que aprendeu a tocar�leteiro. ριando, ind Suzanne. Estetivers tenente ouco2 por hoje, quando você tem tal. Corailão ou doce, fenal, mulher. É do chum, ora iê iê ô É do chum, ora iê iê ô Aqui é o Antônio É do chum, eu vou navegar Eu vou navegar nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Vocês cantam! Está uma ciranda para a gente dançar, ciranda aqui, para fechar Agora é o seguinte, todo mundo de pé, de mãos dadas, dançando ciranga Teu beijo doce tem sabor do mel da cana Sou tua ama, tua escrava, meu amor Sou tua cana, teu engenho, teu moinho Tu és feito um passarinho, que se chama beija-flor Sou tua cana, teu engenho, teu moinho Tu és feito um passarinho, que se chama beija-flor Sou rosa vermelha, ai meu bem Eu pego embora, beija-flor Sou tua roda, ele amava-te até do mar Sou rosa vermelha, vem querer Sou tua rosa, ele amava-te até do mar Quando tu voas pra beijar as outras flores Eu sinto dores, o ciúme, o calor De tom no peito, o meu corpo invade a alma Só meu beijo a flor acalma, sua escrava, meu amor De tom no peito, o meu corpo invade a alma Só meu beijo a flor acalma, sua escrava, meu Senhor Sou rosa vermelha, ai meu bem querer Beija a flor, sou tua rosa, beija a Marte até morrer Sou rosa vermelha, ai meu bem querer Beija a flor, sou tua rosa, beija a Marte até morrer Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Se Deus quiser quando eu voltar O mar, um peixe bom Eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E anel do céu vamos agradecer Sou rosa vermelha, ai meu bem querer Beija a flor, sou tua rosa, beija a Marte até morrer Sou rosa vermelha, ai meu bem querer Beija a flor, sou tua rosa, beija a Marte até morrer E anel do céu, beija a Marte até morrer E anel do céu, beija a Marte até morrer E anel do céu, beija a Marte até morrer E anel do céu, beija a Marte até morrer E anel do céu, beija a Marte até morrer Adorei a participação de vocês Vocês vão ficar com um outro grupo agora E a gente tem que encerrar Obrigada Tum Tacta Orquestra de Padre